É o Plata Involvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali, hein Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, 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 vai com o bumbum 3, 2, 1 1, 2, 2, 3, 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri